Saltar, agachar, desviar de golpes. É esporte de aventura e é assim. No videogame o jogador também é desafiado a fazer tudo isso. A brincadeira de criança virou coisa séria para esses jovens. O fanático joguinho já é um esporte profissional. A gente tenta sempre procurar, dedicar o maior tempo possível dentro do jogo. Street Fighter é um esporte digital, da categoria de luta. Bruno já participou de 15 competições regionais e nacionais. Em todas, levou vitórias. Em média, é necessário treinar 4 horas diárias. Além disso, tem que ter muita habilidade. Esses jogos hoje em dia evoluíram muito e não são feitos mais para a criança. Não no quesito violência, mas no quesito estratégia e pensamento. Se engana quem pensa que jogos são coisas para a criança. São os marmanjos, os maiores compradores e consumidores. A equipe Street Fighter São Luís busca crescer profissionalmente e ter espaço no Maranhão. São feitos, em média, entre 20 e 28 jogadores. O último campeonato teve 28 jogadores. E sempre a premiação é, infelizmente, por falta de apoio e patrocínio, geralmente é só o preço da inscrição mesmo. A diversão é garantida entre amigos, mas seguir essa carreira não é fácil. Ainda não dá para viver exclusivamente da paixão pelos games. Cada um tem sua profissão, mas apostam na modalidade e na expectativa de crescer. A diversão é garantida.